E fala galera, Matimon Online, dessa vez com mais um vídeo, primeiro episódio para vocês galera, dessa vez com Mystic Pop Up Bar, uma série coreana original Netflix, e galera a série estreou hoje, tem só um episódio até agora, e aqui eu vou mostrar minhas impressões sobre esse episódio, galera quando o episódio começou, já me surpreendeu bastante, porque começou com uma série de época, tipo, lá da época do Império e tudo mais, só que quando eu vi a sinopse, vi tipo a imagem de demonstração, eu achava que era uma série contemporânea, E eu falei, cara, eu tô na série certa, mas não galera, é a série certa, inclusive essa foi uma surpresa muito boa, porque deu um toque de seriedade um pouco na série, e bom, basicamente nós estamos apresentados para a protagonista feminina, que ela é meio que, hum, como, eu sei o nome certo galera, mas ela tem tipo meio que uma mediunidade, e ela consegue adentrar e enxergar os sonhos das pessoas, e a partir dali ela consegue tipo meio que curar, curar elas, de alguns maus, no caso aí o espírito e tudo mais, e bom, só que galera, uma dessas, uma dessas consultas acaba dando errado, e ela acaba sendo perseguida, o que leva ela a cometer suicídio, só que, ela cometeu suicídio em uma árvore sagrada, o que fez com que o espírito dela continuasse vagando através dos tempos, E lógico, através dos tempos ela foi continuando com o seu serviço normal, de coletar mágoas, de conversar com as pessoas, adentrar os seus sonhos, e tentar ajudar elas cada vez mais, até porque ela tem sim uma missão, que a missão é coletar 100 mil mágoas, ou então ela vai acabar indo para o inferno, E bom, depois dessa breve, tipo assim, enrolação do passado, nós temos agora o futuro, que é onde ela tem um barzinho, onde as pessoas vão lá beber, e talvez liberar suas mágoas, só que na verdade, o que ela achou que seria bem fácil, acaba sendo bem difícil, Porque nem todo mundo está disposto a falar, e comentar aquilo que, como pode dizer, aquilo que, tipo, deixa eles meio que para baixo, posso chamar assim, e bom, depois disso aí nós temos o protagonista masculino, que é um cara meio tímido, meio na dele, ali um pouco bonito, não tanto quanto eu, né, porque aqui é a aparência de anjo, mas beleza, tipo, brincadeiras à parte, galera, ele tem um poder fantástico, que seria um poder quando a pessoa toca nele, Ela meio que quer confessar para ele aquilo que aflige ela, aquilo que ela acha, ela confessa a verdade para ele, basicamente é isso, o poder que, para a maioria das pessoas, é muito ruim, mas, se combinar ali com a mulher do bar, vai ser um combo interessante, e bom, acaba tendo ali uma situação, um trabalho, com o que faz com que ele acabe indo lá naquele bar, meio que por acidente, e ali que se desenrola toda a história, E bom, galera, o episódio foi basicamente isso, como eu falei, é o episódio 1, foi um episódio de introdução, que mostrou os personagens, mostrou, tipo, os poderes dele ali, ou seja, é uma série meio que um mitíssimo por trás, e também nos mostrou como ele se conhecer, e como começar a interagir, porque aparentemente sim, o protagonista masculino, que é uma pessoa normal, vai estar ali ajudando a protagonista feminina, que é um espírito, Então, galera, bora ver, cara, a série tem um potencial muito grande, as cenas de comédia são, tipo, simples, mas, ao mesmo tempo, muito divertidas, tem ali um pouco de drama, que eu vi no começo, uma pegada mais séria, o que foi uma grande surpresa, mas foi bem positivo, para mim, pelo menos para mim, né? Eu achei quase todos os personagens bem carismáticos, bem engraçados, ou seja, é um potencial bem grande, galera, cara, um ponto aqui, principal, eu achei a ambientação, e as vias sonoras muito boas, tipo, dá vontade de assistir, Eu achei, tipo, assim, no começo, ah, tudo meio paradão, meio mais cinzento, posso chamar assim, e depois, quando veio para o tempo atual, as coisas mais coloridas, mais vibrantes, cara, que para mim, foi uma grande surpresa, e eu achei bem legal, porque dá vontade de continuar acompanhando, mas, bom, galera, basicamente, isso aqui foram as minhas impressões, se você gostou, deixe seu like, se assistiu o primeiro episódio, ou vai assistir depois, comente aqui embaixo o que achou, e é isso, galera, valeu, falou!